E vou chegar a como? Já com a bikezona motorizada, vrum, daquele jeito, ó. Os caras aí vão querer prender a bike de novo, pô. Eles já prenderam uma vez. Passou dois moleques, eles me chutaram, tiraram eu de cima da bike e tal, e aí roubaram, trouxeram... Não é o maluco aí que eu vendi o... o Golf, mano? Cadê, cadê? Tá piscando. Opa, tá piscando, tá gravando. Salve, salve, família. Beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal, ó. Não esquece, já deixa aquele like aí, tá? Se inscreve aí no canal, pô, porque tamo que tamo daquele jeito, né? Família, é o seguinte, pô. Tô com a minha peita do Brasil. Por quê, família? Pô, esse ano tem Copa do Mundo, cara. Tem Copa do Mundo. E eu já quero saber de vocês. Comenta aí pra que país que você vai torcer. É pro Brasil, né? É pro Brasil. Se for, coloca a hashtag Brasil. Se for Argentina, põe a hashtag Argentina. França, Itália, não sei. Comenta aí qual país que você tá torcendo nessa Copa, tá? Mas enfim, família. Vocês viram aí que no último vídeo, né? Deu aquele negócio lá que a gente conseguiu resgatar aquele cachorro. E, família, vocês não vão acreditar. Eu peguei o dinheiro, né? Paguei umas coisinhas aí. Ó, tamo traja. Olha o nosso tênis. Olha a nossa roupa. Não, tamo trajadão. Mas enfim, peguei o dinheiro, paguei umas contas, né? Paguei uma parcelinha tudo certinho aí de tudo que eu tenho de conta. E sobrou a grana. E vocês não adivinham quem voltou. Vocês não adivinham quem voltou. Tenta adivinhar, tenta adivinhar. Tá lá fora, família. Simplesmente a Braba. A Braba voltou, família. É isso mesmo. Vocês não vão acreditar. É o Golfão? Não. É o XCzão? Não. Família, olha aqui quem tá de volta. É ela mesmo, pô. Nossa bike motorizada com só automotivo. A gente conseguiu aí, né? É meio que remontar, né? Uma versão aí meio que número 2. Tá vendo que é até outra cor aí. E, mano, eu tô muito feliz mesmo. Porque, cara, olha isso daqui. Você lembra dessa... Fazer um som alto, né? Deixa eu pegar aqui pra gente poder... Quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui. Cadê? Somzinho aqui, ó. 3, 2, 1. Alto pra caramba, meu parceiro. É alto ou não é? Não. Então, aí o que acontece? Tamo aqui com a bikezona de novo, né? Essa lindeza aqui de volta. Ixi. O carro do Brennan tá aí. Ele deve estar em casa, né? Enfim, eu não vou nem ficar muito aqui, família. Eu não tô me sentindo muito bem ficar por aqui, não, tá? E aí, tamo aqui com a bikezinha nova e tudo mais. E o que acontece? Eu descobri, né? Vindo os stories do pessoal. Que eles tão ali na praça, né? Vou fazer uma surpresa pra eles. Vou ir ali na praça ali, que é perto da favela. E vou chegar como? Já com a bikezona motorizada. Vrum! Daquele jeito, ó. Desse jeitinho aí mesmo, pô. Já vamos chegar daquele jeitão já. Fazendo mó barulho pra eles. E ver qual vai ser a reação deles aí. Porque eles não fazem nem ideia que a gente pegou outra bike dessa de som. Qual que será que vai ser a reação deles, hein? Bom, eu não sei. Mas vamos chegar ali, que a gente já tá chegando aqui perto da praça, né? Aí, família. Já vamos chegar como? Já estralando o som daquele jeito. Tchá, 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 tchá. E aí, galera? E aí, e aí, e aí? E aí, e aí? Ó quem voltou. Ó quem voltou. Dá um link. Dá um link. Rápido, não mais. Uhul. Ah, moleque. Mano, eu acho que o RL não sabia disso daí, né? Da música da bike com som, né? Não tinha chegado a ver na época. Sabia disso, não. Fofi, olha isso aí. O que vocês vão fazendo aqui? Oxi. Toca mesmo? Oxi, mas é lógico que toca, rapá. Então bota pra Torai, bota pra Torai. Ah, não é possível, não. Não, não é possível, não. Não, vamos fazer o seguinte. Aí, eu quero ver se você consegue mandar um passinho aqui com essa caixa de som aqui ligada no talo, então. Oxi. Vamos embora, Sky, nós dois? Já que você não é bom de milha ali pra acertar aquele alvinho ali, vamos nós dois na dança, então. Vou até colocar assim. O sujeitando uma lavada, né? Oxi. Bora, bora. Não, não, pera aí. Um de cada vez, então. Vai. Guerra de passinho. Guerra de passinho. Vamos lá aí, vai na frente. Ó, vou colocar aqui na frente do alvo aqui ainda, ó. Quero ver, então. Deixa eu só mandar aí. Guerra de passinho. Aí, família, vamos ver, então, quem vai ser melhor, então, nesses passinhos aqui. Adê. Vai aí, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Manda lá, manda lá, manda lá. Quero ver. Ó, se liga no passinho do pai, ó. Olhando pra cá, pô. Olhando pra cá, que a gente vai registrar esse momento aí, meu. Vamos registrar isso daí. Todo mundo aí. Se liga, ó. Chama. Chez. Esquece, ó. E a música tá indo, fio. A música tá indo, ó. Ó, 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 ó. Chama, chama, chama. Chama, fio. Chama. Ó, não, não. Pera aí, pera aí. Galera vai ter que votar aí, ó. Se gostar vai ser hashtag RL aí, pô. Vamos lá, vamos lá. Eu quero ver você aí, ô Sky. Vai você lá, mano. Quero ver. Vamos ver se o Sky vai mandar bem aí. Será que ele vai conseguir? Vai, Sky. Quero ver. Vai. O que é isso? Ih, olha lá. Ih, olha lá. Ih, soltou na frango, ó. Tá se soltando. A musiquinha, a música, vai. Da música, no beat. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, Sky. Vai, Sky. Vai, Sky. Vai, Sky. Vai, Sky. Cadê? Pode ser lá, Kai. Quero ver, mano. Quero ver. Quero ver você indo lá. Eu vou por último. Eu vou por último aí. Vamos ver. Vamos ver se ele vai conseguir mandar bem aí também. Vamos ver. Vai, Kai. Vai, mano, 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 mano. Ó, 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 ó. Solta a franga, doce. Ih, o que é isso? O que é isso? Não é possível não, pô. Não, eu vou mandar a minha aqui, ó. Vou mandar aqui. Na moralzinha aqui, ó. Na moralzinha, ó. Vai, na mala é molência. Não, na mala é molência. Ó, dá um liga como é que vai ser então. Pega, então pega. Liga aí, ó. É aqui, é isso aqui. Isso aqui é melhor que passinha, pá. Vai segurar, vai segurar, vai segurar, vai, 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 vai. Ó, ó, tem que dar o pulinho, pô. Dá o pulinho aqui, ó. Toma. Agora todo mundo junto, todo mundo junto. Vai ter que cuidar todo mundo aí, pô. Não vai ficar só eu sozinho, não. Vamos ver então, vamos ver. Ah, então manda para mandar uma assim, tá? Então manda aí, manda aí, manda aí, manda aí. Tchá, 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 tchá. Aí, nós, tinha que ter umas mina aqui também, né, pô, para poder dançar com a gente. Aí, ó, família, quem vocês acham aí que dançou melhor aí, pô? Coloca aí o hashtag aí, ó. Hashtag K, o hashtag RL, hashtag aí o Sky, o hashtag eu. Não sei não, pô. Mas que nós vai agora fazer aqui, ó, uma varziadinha aqui daquele jeito. Bora continuar dançando aqui, meu. Aí, fazendo uma postadinha em dezão. O primeiro que parar de dançar aí vai pagar a coca para nós. Pode ser? Fechou, fechou. Bora começar a treta, então, vai. Vai, 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 vai. Aí, 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 o que, o que, abaixa, 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 abaixa. Isso, isso, fica só disfarçando aí, ó, como se estivesse bem baixinho mesmo. Olha lá, mano. Nem fica encarando muito aí, nem fica encarando muito. Não, eu vou nem encarar aí, ó. Quer saber? Esses caras aí, ó, certeza. Aí, aí, ó. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Nem encarar, me finge que nem tá vendo. Não, o pior, o pior é que eu vou fazer o seguinte. Esses caras aí vão querer prender a bike de novo, pô. Eles já prenderam uma vez, eles vão querer prender de novo. Vocês querem apostar quanto? De novo. Vixe, mano, então, dá um perdido. Não, eu vou fazer o seguinte. Vocês ficam aqui, eu vou dar uma volta no quarteirão aí só para dar uma desbaratinada, para dar uma desvistada deles aí, porque se eles virem aqui, pelo menos, fala que ele não estava dançando com som alto, não, pô. Vou ter que dar uma volta no quarteirão aí, vou dar uma volta aí no quarteirão. Vai lá, vai lá, vai lá. Aí, família, olha o medo que a gente tem, pô. Porque se a polícia pegar aqui, eles vão querer prender de novo, é certeza, é certeza. Eu vou fazer isso. Eu vou ali pelo rumo ali daqueles bairros ali, mais ou menos, e aí eu vou pegar e vou dar uma tranquilizada ali, esperar uns minutos, e a gente volta aqui na praça e liga o som de novo, né? Estrala de novo, pô. Acho que eles já descem. Hum, olha eles passando lá atrás. Olha lá, passando lá atrás, lá, ó. Não, 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 não. Vamos acelerar daqui, dar umas voltas ali no quarteirão que a gente ganha mais. É, família, eu tô andando já um pouquinho aqui, faz tempo já pela redondeza, eu acho que essa viatura já foi embora já. É melhor eu voltar lá pra parácia com os moleque, passar mais aqui no canto, porque tá com muito trânsito, né? Vai, tio, vai, tio. E aí, tio, vai. Desce da bike, mano, na moral. Como assim, como assim? Como assim, desce da bike? Oxe, você tá te roubando, parceiro. Você tá me roubando o quê? Vocês tão loucos, vocês... Você tá perdendo a bikezinha pros menores da favela, meu querido, vamos lá. Vocês não tem nem tamanho pra tá me roubando, não. Para com isso aí, sai de perto de mim, sai de perto de mim, vocês. Vamos, vamos, vamos. Não, aí, não, calma aí, calma aí, eu não vou... Ó, 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 calma, calma, seguinte, essa bike aqui eu comprei agora há pouco, esses dias... Eu não quero me explicar essa foto nenhuma, não. Eu não vou descer da bike, não, sai da minha frente, sai da minha frente, sai da minha frente, sai da... Ai, ai, ai. Derrubo ele, toma. Ai, ai. Bora, 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 bora. Monta aí, monta aí, parceiro. Ai, ai, estão loucos, vocês estão loucos. Devolve minha bike, desce aí, desce aí, desce aí, desce aí. Não, desce aí. Devolve aí, meu, devolve aí, meu. Devolve aí, devolve. Devolve, devolve. Esquece. Esquece o quê? Devolve aí, meu, devolve aí, meu. Deixa eu, parceiro, tchau. Esse cara tá de brincadeira essa molecada. Olha lá, subiu pra dentro da favela. Ela entrou, entrou lá pra dentro da favela. Devolve a minha bike, meu. Devolve aí, devolve aí. Ah, não. Não, 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 não. Não é possível, velho. Não é possível, não é possível. Entrou aqui, ó. Entrou aqui. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. E aí, e aí, fio. Você tá maluco, tio? Você tá arrumando aí, mano? Tá querendo entrar dentro da quebrada assim, desse jeito. Você acha que você é quem, hein? Ô, cara, é então. Foi mal, foi mal entrar aqui. Acho que você é o Kronx, né? Meu fogo é Kronx, mano. O que você tá arrumando, ladrão? Querendo entrar aqui dentro, hein? Não, não, é que assim, eu tava ali, eu acabei, eu acabei de ser roubado ali, pô. Eu tava com uma bike ali. E nós tem cara de polícia, tio? Ei, irmão? Hein? Hein? Tem cara de polícia por acaso? Não, não, não. É que eu tava com a minha bike de som ali e, e, e passou dois moleques, eles me chutaram, tiraram eu da, de cima da, da bike e tal, e aí roubaram, trouxeram ela aí, ó. Eu vi eles entrando ali pra dentro ali, ó. Eu pego ali rapidinho, rapidinho. Mais um, mais um passo aí, mano. Eu te dou um tiro bem no seu pé, ladrão. Cê tá achando que cê é quem, mano? Entrar desse jeito aí? Agora, pôs os dois moleques que passou aqui pra dentro com a bike, com a bike com os caixas de som atrás? Foi, foi, foi eles mesmos, foi eles mesmos. Pega lá pra mim, cara. Pega lá. Ai, meu Deus do céu, mano. Cê deixou uma molecada te roubar, véi. Duas criancinhas, moleque. É sério mesmo, tio? Não, cara, ó, ó, sério aí, por favor, eu queria falar com o tal do Cabeça de Fósforo aí, eu queria ver se tem como ele recuperar minha bike aí, é sério, por favor. Aê, Cabeça aí não tem horário pra ficar aí pagando de babá tentando recuperar a bikezinha de ninguém não, tio, vai. Rala daqui do bagulho, anda. Rala, tio, rala. Sai fora daqui, sai fora, mano. Não, pô, eu só quero pegar minha bike ali, ela tá ali em cima, aqueles moleque pegou. Rala, mano, rala, tio. Rala daqui do bagulho, mano. Não acredito. Ah, é, mano. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. O que que tá pegando aí embaixo aí, tio? O que que tá pegando? Tô escutando uma gritaria dali de cima ali da quebrada, mano? E aí, malandro? Sobe aqui, tio. E aí, Bronx? O que que tá pegando no bagulho aí, mano? E aí, Cabeça? O bagulho é o seguinte, mano. Só aproximar aí, tá ligado? O moleque ali, ó. Aquele cara ali falou que foi roubado, tio. Tá, mano, independente no bagulho aí, mano. Visão. Ué, mano? Você não é o maluco aí que eu vendi o golfe, mano? Por acaso você vai devolver ele pra mim? Vem aqui. Caramba. Não, pô, não. Eu não vim devolver o golfe, não. É que... Ó, eu tava andando de bike ali e os cara pegou e roubou minha bike, pô. Os cara não, né? Dois molequinhos pegou minha bike e roubou. Eu não vim devolver o golfe, não. Eu só queria mesmo pegar minha bike de volta aí. Visão, meu mano. O bagulho é o seguinte. Você vai comigo ali, nós vamos subir ali na caminhada certinho. Nós vamos junto dos menores. Vai, me segue aí, mano. Me segue no bagulho aí, tio. E aí, Cabeça? Quer ajuda, mano? Não, não, não. Não precisa não, mano. Tá suave, tá suave. Tomara que eu recupero a minha bike, velho. Tomara. E aí, mano? Tô ouvindo barulho aqui, ó. Com certeza esses caras aqui, essa molecada deve estar aqui já até curtindo o som aqui, ó. Cadê isso? Aqui, ó. E aí, pivetadas? Ah, no pulo, né, tio? No pulo, né? Aí, ó, viu? Ficaram até sem reação, tá vendo? Foi eles mesmo, pô, que roubaram a minha bicicleta e essa bike motorizada minha aí. Foi eles mesmo. Tá vendo? Foi esses dois aí, ó. Vai falar que é mentira agora. Roubamos não, roubamos não. Roubamos não. E aí, molecada? E aí, tio? E aí, molecada? E aí, molecada? Moleque, o cara aí veio aí até me mostrando foto aí do outro bagulho aí. Fala a verdade pra mim. Vocês roubaram ou não roubaram? Visão certa. É que vocês sabem o que acontece com quem mente na quebrada, né? Roubamos, roubamos. Ah, roubamos, roubamos. Tá, bagulho é o seguinte, molecada. Isso daí não é certo, não. O que eu já falei aqui 10 mil vezes? O que eu já falei 10 mil vezes? Hashtag criança no crime, não. Criança no crime, não. Já falei um monte de vez isso, mano. Não falei já pra vocês, molecada. Vocês querem ter esse futuro que nós temos? Isso daqui não é futuro, não, irmão. É que eu vejo você sempre bem de vida. Independente, mano. Bagulho é o seguinte, tá? Eu vou fazer o quê? Vocês vão devolver a bike pro cara aí, certo? E eu vou pegar, eu vou dar uma bike aí pra cada um de vocês dois. Pra vocês não ficarem tendo que roubar... Pra vocês não terem que... Isso mesmo, vou dar uma bike pra cada um de vocês aí, pra vocês não terem que ficar roubando de ninguém aí, tá ligado? Porque eu já fui criança e eu sei muito bem como que é ter vontade de ter uma bike, tá? Então outra coisa também, urgentemente, hoje eu vou até inaugurar a escola aqui na quebrada pra vocês estudar, tio. Hein? Vocês vão estudar. Caraca, isso aqui, hein? Então vai, vai indo lá. Vai lá falar com o Bronx lá e pega a moeda com ele lá e você pega o dinheiro lá com ele e vocês compram uma bike pra cada um de vocês. Vai, tio. Beleza, bora, bora, bora. Vai logo, mano. Caraca, ele recuperou mesmo, mano. E aí, irmão? Bagulho é o seguinte, truta. Você vai pegar aí a bike, vai levar e vê se não fica moscando não, hein, mano? Vê se não fica moscando não. É nóis, mano. Valeu, valeu, valeu. Valeu aí, cabeça. Valeu, hein? Tamo junto aí. Muito obrigado mesmo aí, pô. Aí, mano. Aí, ô, ô, ô. Pera aí, tio. Pera aí, pera aí. Se deu, ia? Vem cá. Ah, o que que foi? O bagulho é o seguinte. Você tá com o golfe ainda, né? Óbvio. Você vai pegar, mano. Traz ele aí qualquer dia aí pra eu poder matar a saudade dele. Dá um rolê aí, fechou? Só quero dar uma voltinha nele aí e tudo mais, tranquilo? Mas avisa antes os caras aí. É... Não, não. Tranquilo. Eu aviso aí. Posso ir? Posso ir? Pode ir, mano. Pode ir. Tá liberado aí, crio. Tamo junto. Pô, é nóis. Valeu, hein, cabeça. Valeu, hein? Valeu, tamo junto. Caraca, galera. Ô, família. Que dia, hein? Roubaram minha bike e vai conseguir pegar ela de volta. Finalmente, pô. Finalmente. Ainda bem, ainda bem, ainda bem. Bom. E agora, hein? Família. Uma coisa pra vocês. Eu vou encostar aqui rapidinho que eu tô numa dúvida aqui. Deixa eu pegar até o celular aqui que eu já pego pra ir embora. Família. Eu não sei sobre esse cabeça de fósforo aí, hein? O que vocês acham, pô? Vocês acham que eu devo trazer o golfe aqui pra ele poder matar a saudade mesmo? E outra coisa. Esse cabeça de fósforo aí. Ele é gente boa? Comenta aí. Ele é gente boa ou eu tenho que tomar cuidado com ele? Pô. Vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Quero saber qual opinião que vocês têm dele aí, véi. Tchau. 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 Tchau.